A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Amiga, a gente precisava de frutal Uma frutinha boa para o Natal Para a noite cantar com o Flávia Eu estava a pensar nestas uvinhas Vou-te provar uma uvinha Desculpa, lei porque tenho de provar uma uvinha Isto uma pessoa tem que comer São boas Mas eu gosto mais daquelas Aquelas 2 Como é a qualidade? Aquela é a dona... Estas da Marlinhas É a dona Maria? É a Domingas. Ouvi dizer que está muito mal quem tem dinheiro. Olha, olha esta uva, tão boa, bem rica a uva. Também vou comer uma uva. Olha, uma balanha de uva. Olha, é mel! Não há nada como vir ao comércio tradicional. Olha, vou levar este cachinho. Mas é para levar mesmo. É este e este. Gostas deste? É para os dois gostos. Ai, olha-me este ananás. Olha, a gente tem que ter dinheiro, mas tem que ser. Então o Natal tem que haver ananás. É Natal que cada um ano não tem. E até que o papás gosta de ananás. Olha filho, mas isto não é para tu te mascaraste Carmen Miranda. Mas fica bem por causa do meu olho. Ai, tadinho. Ai, Jesus. Estava a desabé quem é o pai deste pás. Olha, tem que ter dinheiro que te tolho. Estás-me a ofender, hein? Esse é que sou eu. Pronto. Até me dói a cabeça. É um desgosto. É um desgosto que eu tenho. Oh, valeu-me Deus. O pai podia ser assim mais... Mais... Mais normali. Mais normali. Mas pronto, é o que foi o que foi. Pronto, tem aquela coisinha do olho mas escapava. Tem o pais assim que é cristo. Agora, da cabeça fosse melhorzinho, tadinho. Pronto. Então vá, vai o ananás. Vai o ananás. Mas cheira também. Ai, pois cheira, senhora. Está à vontade de já comer agora? É verdade. É para o Natal. Oh, querida, juntar aí. Juntar aí. Juntar aí agora. Sim, senhora. Olha, leva também o tolinho. Não, obrigada. Não, pera lá. Onde é que está a cesta? A tona trouxeram a cesta agora? Deixa que a senhora dá-me um... Ah, está ali a cesta. Dá-me um saquinho. E a gente vai... Já vai buscar a cesta. E há umas perinhas também. Umas perinhas. Umas maçãs. Oh, Lordio, para-te lá um bocadinho, mulher. Então... É fruta a mais. É fruta a mais. É fruta a mais que a gente não pode gastar tanto. Ah, fruta nunca é demais. Está bom assim. Não é demais, mas olha, a carteira também é de menos. Gosta de fruta. Eu sei que gostas, filha. Tenho tantas saudades de comer fruta. Ah, então... Ah, maçãs! Ah... Ah... Agora queixaste-te. Porra, agora também. Então já chega. Então ponha aí pés que a gente já vem cá buscar aí, está bem? A gente vai buscar a cesta. Pés tudo. Passa a contazinha que a gente já vem buscar. Guarda a contazinha. Olha! Me faça um descontozinho que a gente vai levar muita coisa. É Natal! É Natal! Pronto! Até já, amiguita! Vamos ver! Vamos ver nesta praça. Olha para isso! Acá está ela! Oh, Tony! Tu foi-me pôr os olhos nisto, porra! Isto é que é uma abóbora! Olha neste aboberão! Olha neste aboberão! É um aboberão, mas não, senhora! Não! Esse é muito grande para tu levar isto. E além do mais, eu já te vou de fora dizer. As abóboras não é aqui, menudo, mas a gente vai comprar. Ah, então! Não, senhora! As abóboras têm que ser compradas na terra dos abóboras! Ah, já sei! Eu sei de este tempo! É claro, isto é bom! Vamos às abóboras! Onde... Os abóboras! É isto é bom! Vamos embora! É aqui vamos contar outra coisa! E mas que vás de ficar aqui? E faz aqui, linda! Vamos embora, Lourdes! Deixar a abóbora! Vamos embora, pronto! Olha que ricas de banheirinhas! Olha por aí! Oh, Trey! Oh, Trey! Oh, Trey! Oh, Trey! Não é nada! Tu não percebes que isto são... Isto são melões, não é abóboras? Eu pensava que eram abóboras! Onde é que estão as abóboras? Onde é que tu morraga as abóboras? Ah, estão na terra das abóboras! Não, não! Não pode ser! Tem que estarem! Eita aqui! Isso é uma batata! Burro! Olha lá! Mas quem é que é este pás-filho? É teu! Ai, ai, é meu, pois aí! É do paizinho! É do paizinho! Não, não me chamo paizinho, é o pênis das pessoas! E a vez se vais para a escola, a vez se aprendes alguma coisa! Queres dar-te o fartinho, ti! Anda lá, Lourdes! Vamos embora! Vamos embora à procura das abóboras! Porra, para isto! Porra, onde é que estão as abóboras? Para as portas! Oh, que se encontrei! Porra, porra, porra! Ai, ai! Ai, ai! Ajuda-me aqui! Ai, ai! A oi! Ai, põe-me lá! Ai, pelas abóboras! Ai, estão leoposinhas! Espere! Vão levar as abóboras todas, que eles vão ficar sem nada! Vão levar as abóboras todas! É fazer com os filhosos velhosezinhos que eu gosto tanto no Natale! Os velhosezinhos de abóbora são delícia! E a Milhé Luz faz que é uma maravilha. A Milhé Luz, eu gosto tanto dos todos os velhoses. Nem dos todos os abóboras! Oh, oh! Pai! Oh, Pai! Oh, Pai! Estão aqui mais duro! Então, não sei se está a ferver abóboras! Esta lá as abóboras que isso não é para ti! Carrega! Carrega, manho! Ai, ai, olha! Isto não há nada melhor como as abobras! Porque isto está tudo diferente! Mas o Natal é sempre igual! Vamos ao comércio no final! Oh, nada! Estes pequenos ricos sem piso! Olha, pão! Faz vir ao vizinho que eu quero que sei! Olha, tu não te planhas com essas coisas, está bem? Quem não fala dessas coisas, eu sou um homem sério! Não pensas o quê? As intimidades não são para revelar! Ai, eu dava-me tanto jeito o vizinho! Não dá jeito! Então tu vais fazer algum doce com pepino, por acaso? Nada faço! Então, na senhora, o que é que a gente tem que a comprar? Olhem tomates! Olhem estes tomates! Olhem para estes tomates! Ah, mulher! Tu já fizeste lá o doce de tomate! Ai, que chato! Agora já precisamos! Porra, para isto? É dos teus sonhos! E das muitas as vias! Olha, já compraste a abóbora para opostos sonhos! Certo! Mas eu gosto tanto também dos teus sonhos! É muita globo! É muita globo! E cenoura! Na verdade! É o melhor! Os sonhos de cenoura são uma maravilha, não é verdade? Ó, amigo! E diga-me lá, esta cenourinha é boa! É decinha! É, senhora! Então olha... Olha para o pepino, leva a senhora também no tamanho! Põe lá mais! Mais umas cenourinhas! Mais umas cenourinhas! Assim! A gente já pesa, está bem? A gente já pesa! Pronto! Pronto! Já chega! Já chega! Já dá para fazer assim uns... Uns sonhos! Olha! E se a gente faz uma batatinha doce também? É! A batatinha doce! Uma batatinha doce! Eu sou sincero! Eu não sou muito batata doce nas as vias! Eu prefiro o grão! Mas pronto! É mais tradicional! Mas pronto! A gente faz com a batata doce que é o que está aqui! Também é bom! É, senhora! A gente tem que agitar o que é mais tradicional! Então mete aqui umas batatinhas doce! Uma batatinha doce! Passa as vias de Natal que é uma maravilha! Vai ficar fenomenal! Ah, pô! Que sei que é uma maravilha! Ah, senhora! Pronto! Olha! Uma frutinha não! Olha já! Agora, pois... Uma laranja que é para pôr nas filhotes! Uma raspazinha de laranja fica sempre bem com a água ardente! Ai, minha querida Santa! Estão camisetas! Coloca aqui debaixo do laranja! É, tem que ser senhora! E depois escaldar! Primeiro escala-se a farinha! Com a água ardente! Com a água ardente! E depois é a raspada de laranja! E agora? Está tudo Natal! Está tudo! Pronto! Das filhotes temos os natos! Já sabem! Que a gente paga-lhe! Depois do Natal! A gente traz uma frutinha! Está bem? Põe-lhe no rolling! Está bem? Pronto! Onde cidades? Boa Natal! Boa Natal! É que boas vendas! É senhora! Vamos lá embora! Vamos lá!